Veja a cara do inimigo Enquanto a música soma, hipnose coletiva no ar Assuma a força ou algo no conflito e veja a cara do inimigo Sufoca, coloca a corda no pescoço Provoca pânico, medo, alvoroço Tremou, ferrou, invadem a mente Nos faz sentir frágeis e impotentes Terceiro milênio Procure não estacionar sua vida De carro e celular a prestação A dívida, tua educação Se torna a chave do crime agindo logo ali